E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos ver o unboxing deste carinha aqui, o Playstation Classic Uma versão miniaturizada do primeiro Playstation, e eu não me refiro ao Playstation 1 E sim o Playstation Classic tradicional, aquele que parece um tijolo cinza, todo bonito e robusto Exatamente, o primeiro console da Sony que surgiu depois do rompimento de uma parceria Que nem chegou a ver a luz do dia entre Sony e Nintendo Mas isso é um assunto para um outro vídeo Então vamos ver o unboxing desse carinha aqui Eu paguei R$245,00 aproximadamente no Mercado Livre Eu acho que agora é um ótimo momento para se adquirir esse console por questão do preço Mas vamos fazer o unboxing e depois a gente vai ter um segundo vídeo sobre ele de review Para a gente saber se vai valer a pena ou não Então, bora desencaixotar? Bom, vamos para o nosso unboxing Antes de mais nada, se você for usar uma faca, tesouro e você for menor de idade Não esqueça de pedir ajuda para o papai e para a mamãe E vamos lá, eu vou usar essa faquinha aqui Já me falaram que parece a faca, parece um facão Mas é só uma faquinha pequena que eu uso para abrir Com muito cuidado para não detonar a caixa Porque eu quero guardar o mais intacta possível Pronto, consegui romper aqui o laca Tentando danificar o menos possível a caixa Abrindo aqui é o mesmo estilo do Playstation 4 Eles fazem como se fosse um berço Se você tem uma caixa mais barata lá dentro Mais simples, que ela deve ser toda branca, eu imagino Vamos ver se eu consigo tirar ela aqui sem danificar esse berço Quero ter tudo original e bonito Aê, vamos colocar Bom, aqui a caixa não tem mais nada dentro Esse berço, espécie de berço E aqui a caixa da Sony Que lembra muito a do Playstation 4 Eu vou deixar um link que eu fiz no outro canal Se alguém tiver interesse É uma caixa bem parecida que vem no Playstation 4 Então, vamos abrir aqui agora O cara dá muito medo de rasgar, velho Aí Dentro dessa caixa temos outra caixa E caraca, olha como é pequeno Aqui dentro não tem mais nada, tem só um manualzinho Deve ser um guia rápido, vamos pegar ele aqui pra ver Deixar essa caixa aqui do lado Ó, é só um guiazinho rápido falando como que funciona Deixa eu dar um zoom aqui melhor Porto USB, HDMI, reset Vai falando tudo, as funções do botão Podem ver aqui que não é aquele botão Aquele controle analógico O primeiro controle do Playstation Era exatamente assim E eu tive um desse Infelizmente eu não tenho mais Quando eu era criança eu acho que ele parou de funcionar Deve ter jogado fora Se eu não tivesse Se fosse hoje eu teria guardado, meu Deus Mas enfim Vamos continuar desencaixotando A gente abre aqui Cara, eu não posso negar que a caixa é muito bem feita Em Sony Tá de parabéns Olha o tamanzinho do console Mas vamos continuar vendo o que tem na caixa Você vai ficar pra depois, meu amiguinho Cara, eu não sei nem como Abrir, como continuar desmontando isso aqui Será que é assim? Até bati na câmera aqui Cara, no manual tinha que vir instruções pra abrir a caixa Aqui eu acho que eu tenho que soltar essa travinha Bati na câmera de novo Cara, eu não sei se eu consigo montar essa caixa de novo não, hein Precisava do manual pra isso Caraca Cara, como são lindos Eu não vou ter um controle do Playstation original, cara Pra mostrar Mas tá muito bonito Tem dois Eu por enquanto vou tirar só um do saquinho Vou colocar isso aqui Vamos tirar tudo que tem na caixa pra gente olhar separado Que é melhor Dá um cabinho Ele é muito bonitinho Deixa eu ver se consigo focar aqui pra baixo É, parece ser de boa qualidade É óbvio Veio com o console original da Sony, né? Então eu vou guardar ele aqui Você vai ficar guardado eternamente Que nem o meu cabo do Play 4 Aqui é o cabinho Acho que é micro USB, se não me engano, né? Vocês podem me corrigir Eu sempre confundo o nome desses cabos Se é micro, se é mini O único que eu lembro certinho o nome É o cabo Type-C Mas é o que vai usar pra alimentar o console Não vem fonte Foco aqui, tá indo embora Que é uma beleza, né? O controle Vamos tirar um Vem os dois Mas vou tirar só um do plástico por enquanto Cara, olha que coisa linda Esse controle é lindo A textura Tem uma texturinha que me lembra muito do original Você consegue recobrar coisa da infância, cara Eu já joguei muito Agora eu não lembro Acho que eu já joguei um pouco de Crash Se não me engano, Tony Hawk Eu já joguei com esse controle Cara, que gostoso, velho E olha aqui que bonitinho A parte da entrada Eles aproveitaram É a mesma forma que tinha do controle original Aquele retangulozinho Só que em vez de usar uma porta proprietária Que nem a Nintendo Eles usaram uma USB Isso é muito legal Talvez funcione até outros controles, hein? Eu vou fazer um teste depois Eu acho que eu tenho algum controle similar de play com USB Depois eu vou testar Legal é que a hora que isso daqui encaixar lá, cara Deixa eu dar o foco Tá difícil aqui o foco A hora que eu encaixar isso no console Vai aparentar ser totalmente igual ao original Sony, ótima sacada Nintendo, vocês podiam ter pensado nisso, hein? E olha que eu amo a Nintendo Mas... A Sony mandou bem isso aqui O console em si Cara... Olha... Eu sou um cara que tem a mão pequena E ele cabe realmente na minha mão É muito bonito, velho! Botão Open Lógico que ele não abre essa tampinha Vamos ver... Eu acho que o foco saiu de novo Meu Deus! Botão Reset E o botão Power Tem até uma molinha pra subir eles, cara Pô, tem no tempo Tem a partezinha pro memory card É óbvio que você não vai encaixar o memory card aqui E a parte USB Então a hora que você colocar o controle Vamos colocar o controle Ó, a hora que você colocar o controle Cara, tá difícil o foco hoje, hein? A hora que você colocar o controle Fica igualzinho era o do Playstation 4, cara Muito bacana isso aqui Você nem se toca que é uma USB Realmente, a Nintendo podia ter pensado nisso Não vou tirar o outro pra... Vou deixar ele guardadinho lá Só quando for jogar em duas pessoas Então isso é muito legal, cara A construção parece muito boa Colocaram uma plaquinha de metal aqui pra refletir Que nem tinha no original Esses pezinhos também são muito parecidos com o do original A lateral Vou mostrar pra vocês também Aqui a gente tem a nossa parte de alimentação E a parte de HDMI Eu só não tenho certeza... Ah, essa tampa não abre Aqui, se não me engano, era pra colocar alguns acessórios do Playstation Eles tiveram o trabalho até de refazer essa tampinha Mas ela não abre Então não força não Porque senão vai quebrar Cara, bonito demais, velho Meu bem, com uma manchinha aqui Mas não vou... Não vou ficar... Não vou chear por isso Cara, muito bonito, velho Bonito mesmo, hein? Agora eu vou mostrar uma comparação pra vocês Aproveitar que eu tenho o console aqui pra poder mostrar Deixa eu deixar o controle aqui de lado As coisas de lado um pouquinho Luke, eu sou seu pai Uau, aqui a gente tem a versão original do Playstation A primeira versão E aqui a gente tem o mini pra poder comparar o tamanho, cara Ele é praticamente o tamanho da tampinha A tampa de onde você colocava o CD Ele é muito pequeno mesmo O meu já tá amarelado, né? Também eu ganhei esse videogame da minha mãe Acho que beirando 2004, 2003 Eu devia ter uns 13 anos, 14 anos Então é óbvio que ele vai ter dado uma amarelada legal Vamos ver aqui a parte da frente Cara, fora os conectores aqui do controle, né? São idênticos Memory card, escrito até com a mesma fonte Aqui a tampinha não afunda Diferente desse que ela vai afundar pra abrir Pra pôr o memory card, né? Inclusive, se vocês quiserem Eu posso trazer um dia um vídeo falando um pouco sobre o Playstation Sobre a minha história com o console em si Já que eu ainda tenho Talvez isso seja interessante Aqui Vou mostrar também a parte de trás Mantiveram a mesma posição da energia Óbvio que o formato é diferente Aqui era a saída de vídeo Você colocava um cabinho que criava um AV Aqui eles deixaram a HDMI Tiraram essa porta serial E aqui é a portinha que eu falei que era pra colocar os acessórios Se não me engano no Playstation 1 Não sei se no Classic dava Pra você colocar uma telinha Eu esqueci o nome da telinha que você colocava E você não necessitava de televisão Era usando essa porta Cara, muito legal Olha a comparação deles Vai ser difícil de vocês Verem pelo vídeo Mas a parte do Open É que esse daqui tem uma molinha um pouco mais Dá a impressão que ela é um pouco mais dura do que o Mini Aí aqui abre e você vê o canhão Aqui óbvio que não abre nada O botão Power Esse daqui também eu sinto alguma coisa como uma mola um pouco mais dura E o Reset também é um pouco mais durinho Mas ainda assim Cara, ficou show essa réplica Réplica não, né? O original da Sony Eles podiam ter colocado aqui o negócio do disc Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês Vou pegar só Olha ele Eles poderiam ter colocado o Compact Disc Só pra dar um charme a mais Mas eles não colocaram Mas o que não é um problema Não estraga em nada o console Então, cara, se você tem saudade de jogar o console em si Esse daqui deve matar a vontade, hein? Vamos ver agora testando ele Como eu falei, infelizmente eu não tenho um controle original dele Pra poder testar Eu vou ter um controle de Play 2 Mas eu vou pegar só pra dar uma mostrada Bom, não é, como eu falei Não é o controle que não tinha analógico ainda Esse já tem Só que dá pra ter uma noção Cara, o tamanho A textura do botão No Play 2 ele não tinha uma texturinha suave Que tem aqui no controle do Play 1 Ou se tinha Eu acho que o meu já comeu tudo com o passar do tempo Realmente eu não vou me lembrar O pressionar dos botões é muito parecido Os botões estão um pouco mais durinhos Mas também porque são mais novos, né? Botão controle novo Sempre tem os botões mais durinhos Cara, isso aqui é muito legal Vou me divertir muito Um dos meus jogos preferidos Na verdade tem 4 jogos que pra mim Definem o Playstation Um dia eu quero trazer eles pro canal Que são Tony Hawk 2 O Fisherman Bite 3 Eu acho que pouca gente conhece esse jogo de pesca Que eu amava Jogava muito com um amigo meu O Alexandre Que tá no Japão Xande, um abração pra você Cara, esse é o console que a gente jogava quando era moleque Dragon Ball Final Bolt também É um dos jogos que me define bem o Play Eu sei que é um jogo que se for ver ele é bem ruimzinho Principalmente visto pelos dias de hoje Mas que eu amava E Breath of Fire 3 Cara, a minha pronúncia talvez não esteja muito boa Mas eu amava aquele jogo Infelizmente eu não zerei Eu não zerei porque esse console morreu Na época eu não tinha dinheiro pra arrumar Eu tenho save até hoje no memory card dele Mas, cara, vou tentar zerar nesse console Com certeza, velho E vamos dar uma olhadinha aí Como que é Jogando, rodando, reproduzindo os jogos Mais uma comparaçãozinha aqui, pessoal Só pra gente poder encerrar Eu tenho aqui o PS1 Que seria a versão Slim do Playstation Tá até com o CD do Reverse Moon Esse ainda funciona Esse eu ganhei de um amigo meu Sérgio Félix Sérgio, um abraço pra você, cara Tá bem cuidado Tirei aquela etiqueta da empresa Que tinha consertado ele Tô tentando limpar Dar uma polida pra ficar mais novinho Mas roda, cara Eu tô cuidando com carinho E podem ver O PS1 Ele já é uma versão bem slim Perto do Playstation normal Original, né E olha aqui A Classic é ainda menor Cara, muito pequeno Muito pequeno mesmo Mas muito bonito, velho Eu confesso que mesmo Esse sendo menor e tudo Eu sempre gostei mais Do Playstation tradicional Eu acho ele mais robusto Mais imponente Minha mãe que não devia gostar muito Porque eu falo mais espaço na sala, né Mas agora vamos dar uma olhada Nos jogos rodando E depois disso Eu vou jogar um tempo E vou trazer um novo vídeo pra vocês Com as minhas considerações Se vale ou não vale a pena Adquirir o Playstation Classic Muito obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.